9 de março, dia do anjo, Anahuel, 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 ou pelo vocálico Anu. Este anjo faz parte do coro dos arcanjos, cujo príncipe é o nosso bem amado Mikael. Miguel, invocamos agora a presença de arcanjo Miguel. Que sua espada de luz, de azul cobalto, possa nos cobrir e nos proteger à frente, atrás, acima, abaixo, à direita, à esquerda, mas principalmente a partir de dentro de mim. Que todas as luzes do plano maior cheguem até os nossos corações nesse momento. E que possamos saber pedir e que possamos saber doar, saber entregar. Pela luz desse anjo, nos conectamos a Deus infinitamente bom. Anahuel, Anahuel, Anu, Anu. Esse anjo, ele tem a capacidade de nos auxiliar a encontrar a verdadeira espiritualidade e a trabalhar a sabedoria. Mas um dos princípios essenciais da ação deste anjo é o desenvolvimento da humildade. Poderia dizer, se me fosse necessário relacionar, elencar, graduar, que um dos maiores males que atinge a humanidade e que faz de fato perder vidas, perder almas no plano da terra, encarnações inteiras são perdidas muitas vezes por conta de dois princípios absolutamente negativos do gênio contrário, que são o orgulho e a vaidade. Ambos são instrumentos que nos levam à derrocada moral muitas vezes. O envaidecimento pela sabedoria, pelo conhecimento, ou pelo pseudo conhecimento, ou pseudo sabedoria, se colocando numa posição de maior estatura moral, maior estatura vivencial por conta dos ensinamentos que aprendeu durante a vida, ou por conta de uma posição social, ou pelo fato de ter tido a oportunidade de estudar em grandes universidades, o envaidecimento moral, o envaidecimento moral, ele adoece a alma, assim como o orgulho. E este anjo, Anauel, ele nos ensina, nos inspira, nos orienta, nos capacita a utilizarmos o grande antídoto que é a humildade. E como há confusões acerca da humildade. Por mais paradoxal que seja, a humildade, em algumas oportunidades, ela é uma barreira ao desenvolvimento espiritual, à ascensão espiritual. A humildade forçada, aquela que se coloca numa condição de inferioridade para obter ganhos periféricos. Por isso, é que é um exercício árduo o processo da humildade. Não é possível se disfarçar, não é possível usá-la como uma fantasia, não é possível usá-la como uma máscara. Você ou a pessoa conseguirá fazê-lo por uma ou duas vezes, mas depois não sustentará mais. A humildade é um exercício claro e direcionado de entrega, de sabedoria. O anjo, Anauel, nos inspira, através de um curto texto hoje, mas que ele traz uma profundidade bastante interessante, se nós pudermos, de fato, compreender. A vida na Terra é baseada em ciclos, nas rondas eternas. Por amor, as almas cósmicas retornam ao corpo para novas experiências. O rei retorna como servo, e o servo terá a oportunidade de ser senhor. Nestes ciclos, a alma poderá exercitar a sua luz. Todo o ser tem direito à sua porção de luz. O grande desafio da centelha divina, da alma cósmica, é conseguir praticar a humildade no cotidiano da existência. Quando um preto velho, que outrora tenha sido senhor dono de engenho, retorna e nasce como preto, ele está exercitando o seu poder de humildade através da sua própria experiência. Pai Malaquias, em muitas oportunidades, me inspirou a pensar exatamente neste princípio. Ele, que transitou tanto no lado do senhorio quanto no lado da escravidão, nos diz que esse exercício de busca pela humildade é que leva as almas efetivamente ao paraíso que elas tanto anseiam ou que elas têm como arquétipo em seu imaginário pessoal. Assim vale para todos aqueles que, nesse ciclo cósmico, numa posição que está hoje e amanhã, precisa exercitar uma outra condição. Até a aceitação de uma condição inferior, é preciso quebrar o seu orgulho para que consiga. Não significa que você ficará lá, estagnado, mas é preciso exercitar a quebra do orgulho para que esse movimento da humildade possa se manifestar através do exercício natural das nossas ações da vida. Realmente, se formos pensar com profundidade, é um grande desafio. Enfrentar os nossos orgulhos, os nossos envaidecimentos, estruturados em tantos anos de aprendizado através das crenças que nos limitam, é difícil muitas vezes realmente tirar essa carapuça. Digo por mim, mais uma vez, tive que aquebrantar o meu orgulho durante algumas grandes oportunidades nesta vida. Tive que olhar para dentro e compreender que tudo aquilo que eu achava que tinha não era meu. Mas quantas vezes nós observamos em nossas vidas amigos, irmãos, pessoas próximas, pessoas distantes, que trazem em si uma carranca efetiva e não conseguem cumprimentar, por exemplo, um gari na rua. Não conseguem se aproximar de qualquer outra pessoa que talvez não compartilhe da mesma convivência ou da classe social. Este, de novo, é um paradoxo da existência. A humildade ou a pseudo-humildade pode ser uma barreira ao desenvolvimento. Por isso, creio que um dos maiores exemplos que nós temos é Chico Xavier. O exercício da humildade através da vida, da análise da vida de Chico Xavier, para mim, é o suporte existencial que nós precisamos. Uma luz que veio ao mundo para nos mostrar como fazer. E nós, no exercício diário, mal conseguimos processar. mas estamos no caminho. Por isso, que a compreensão que o serviço que nós viemos aqui na Terra, ou seja, o propósito que nós viemos cumprir na Terra, é o servir ao Criador em tudo aquilo que nós fizermos em nossas vidas. Se conseguirmos entregar ao Criador com amor aquilo que nós estamos fazendo, não importa a função, a profissão, seja o que for. Agora, você, observando as letras, vai comungando desse beneplácito amoroso. E por que não dizer que as letras, os códigos sagrados, o Cubo de Metatron, por exemplo, as linhas arquetípicas de Melchizedek, as mensagens de todos os avatars ao longo dos séculos dos milênios, por que não dizer que isso é um exercício de humildade de cada um deles, trazendo-nos à realidade da existência? Observe como esse contorno de letras realmente é maravilhoso. Parece um ramalhete de flores que nos entrega a Deus através de ódio. Essa luz, essa luz de amorosidade eu peço ao Criador que abençoe o seu dia. Servir ao Senhor com respeito e exultar em sua presença, prestar-lhe homenagem com tremor. Que nós possamos ao longo deste dia exercitar, exercitar, exercitar por um fragmento de tempo que seja a nossa humildade. todo ser tem direito a uma porção, a uma porção de luz. Que nós possamos ao nos conectarmos com outros não importa de onde venha e o que faça. Que possamos auxiliá-los a despertar em si a presença de Deus, a presença do Cristo, a presença de Maria, a presença da luz verdadeira na alma de cada um. Que o Pai, que o Criador abençoe seu dia e que hoje você seja muito, muito mais feliz do que ontem. Luz, 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 Gratidão Profunda. Luz, 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 Luz. Legenda Adriana Zanotto